Fala meu amigo e minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa semana onde nós estamos mostrando pra você como que você vai criar processos, como que você vai faturar mais, como que você vai conseguir mais indicações, como que você vai organizar a sua empresa, se você já tem uma, ou se você ainda não entrou no setor de energia solar, como que você vai fazer pra entrar da forma certa, tá bom? Pessoal, essa terceira aula, ela vai ser focada em indicações, processos de instalação e vamos falar um pouquinho do pós-venda pra você. Se você ainda não me conhece, eu vou só dar uma recapitulada aqui em um minutinho, falando o que a gente viu nessa semana. Primeiro dia a gente falou de posicionamento de marca, como se diferenciar da concorrência, como que você vai fazer pra engajar mais os seus clientes. Se você não viu ainda, a aula tá disponível, foi lá de segunda-feira. Na aula de ontem a gente falou de processos, da importância de você ter um processo no seu negócio e também falamos aí da parte de processos de projetos e introduzimos aí uma parte do processo de vendas e hoje vamos falar da questão de métricas do seu negócio, que a gente já falou na primeira aula um pouco. Vamos falar do processo de instalação, pré-instalação e pós-instalação e vamos falar um pouquinho de pós-venda e como que você vai gerar indicações. Esse é o objetivo da aula de hoje, então fica ligado que ela tá realmente imperdível pra você crescer o seu negócio. Então esses são os objetivos ao longo dessa semana. Se destacar e captar mais clientes, vender mais com menos trabalho e gerar mais indicações pro seu negócio. Esse é o objetivo de hoje. Então se você não me conhece, ao longo dessa semana eu e o Túlio estamos fazendo esse evento, nós somos aqui do Azume, hoje é a maior plataforma de energia solar do Brasil, usado por mais de 3.500 empresas. Nós somos o fundador da E4 Energias Renováveis e do Azume. Temos uma escola de educação voltada pro setor de energia solar, onde temos vários treinamentos, desde a parte de instalação, projetos, lei, normativas, toda a parte de manutenção, tudo isso voltado pra profissionalização do setor de energia solar e fotovoltaica e o Azume é uma das nossas ferramentas. Temos também o Mercado E4.0, que é uma plataforma de conexões dentro do setor de energia solar. Com ele você vai encontrar projetistas, instaladores, vendedores e você vai conseguir fazer conexões. Se você precisa de uma instalação, lá tem quem instale. Se você faz instalação, lá tem quem precisa de instalação pra te contratar. Então é uma plataforma muito bacana, que é uma das nossas ferramentas aqui também, dentro de todo o nosso ecossistema. A gente produz muito conteúdo gratuito na internet, assim como esse que você está vendo. Estamos aí chegando a 250 mil seguidores no YouTube. Então já deixa o seu like, já deixa o seu curtir, se você quiser continuar acompanhando nossos conteúdos semanais. E também nós somos aqui hoje uma referência dentro do setor de energia solar e fotovoltaica. Estamos passando todo esse conhecimento ao longo de anos de experiência e também de experiências de outros integradores que a gente conversa diariamente pra você melhorar cada vez mais o seu negócio e a gente junto possa crescer. Então, o que a gente viu na aula anterior, que é o foco dessa aula que eu vou continuar? A falta de processo. Engana-se quem acha que processo é só grandes empresas. A falta de processo gera retrabalho. Cada um faz as coisas de uma forma, então não tem uma padronização. Lentidão, ou seja, as coisas não andam dentro da sua empresa. Aumenta os seus custos e baixa a sua lucratividade. Então, qual que é a principal consequência de uma falta de processo, colocando no português mais claro? Você entra menos dinheiro no seu bolso, as coisas não acontecem dentro da sua empresa e isso reflete lá na ponta pro seu cliente. O seu cliente fica insatisfeito, porque se ele vai pedir um atendimento, demora ou ninguém responde. Se ele vai, quando vai fazer a instalação, não tem processo, ou seja, demora mais do que o planejado, ou demora ou marca com o cliente e não aparece, isso é um problema pro apreciador de serviço. Quando a gente fala de N áreas da empresa, você entende que a falta de processo faz o seu cliente ficar insatisfeito, com isso ele não te indica e com isso você não consegue aumentar o seu faturamento através de indicações. Então, esse é um dos problemas da falta de processo. Podemos falar de problemas internos que você pode ter no seu negócio. Como eu disse, se o seu negócio é você e um ajudante, precisa ter processo, ainda mais neste caso, porque você precisa ter eficiência pra, de fato, apresentar os seus orçamentos, pra você fazer suas instalações, ou seja, o processo é a base de tudo, é a base de qualquer negócio. Então, a gente tem um método aqui, que é o método do MPPT, que é o seguinte, uma empresa, ela é baseada em métricas, pessoas, processos e tecnologia. Não tem jeito, você tem que ter os dados do seu negócio, na palma da sua mão, a gente já falou isso. Você tem que ter pessoas trabalhando com você, seja você um ajudante, você já é uma empresa. E pra essas pessoas trabalharem de forma eficiente, tem que ter um padrão, tem que ter um processo que elas devem seguir. E você tem que trazer tecnologia pro seu negócio, porque sem isso, você vai ficar patinando, você vai ser ineficiente. Então, é isso que a gente passou na aula de ontem. Então, o seu processo, ele tem que ser definido da seguinte forma. Você define as etapas de qual, vamos supor, tô falando de vendas aqui agora. Você define as etapas do seu processo de vendas e quais são as atividades que você tem que fazer em cada uma dessas etapas pra garantir que lá na ponta o seu cliente tenha o melhor atendimento, as coisas aconteçam de maneira eficiente, as coisas aconteçam de maneira rápida. Então, é isso que a gente viu na aula de ontem. E depois, você fazendo tudo isso, você vai melhorando cada vez mais o seu processo. Beleza? Mas, pensando nisso, o que isso tem a ver com indicação? Eu já introduzi esse assunto, mas se você parar pra pensar, um processo bem feito faz você trabalhar rápido e sem erro. Ou seja, eficiência. O cliente adora eficiência. Empresas eficientes geram clientes satisfeitos. Nada melhor do que você contratar um serviço, você receber exatamente o que você contratou, você ter agilidade, como o cliente falando agora, agilidade na entrega. Se você precisar de algum suporte dessa empresa, você ter esse suporte. Tudo isso deixa os clientes extremamente satisfeitos. E clientes satisfeitos fazem o quê? Geram indicações. Então, esse que é o ponto. Então, quando você fala de processo, você fica pensando, às vezes, que, ah, não, só grandes empresas, não, não estou nesse momento. Mas isso impacta diretamente lá na ponta. Isso impacta diretamente em clientes satisfeitos. Então, isso faz você ter indicações. Você está entendendo como que as coisas se ligam? A conta fecha? Olha que bacana. Então, assim, ó, se coloque no lugar do seu cliente durante o processo de aquisição de um sistema fotovoltaico seu. Seu. Se coloca no lugar do cliente. Vamos lá. O cliente, ele é atendido rapidamente quando ele pede um orçamento? O cliente vê em você ali uma autoridade, alguém que entende do que está falando? Olha só, olha a experiência do usuário. Então, se você já tem essa boa experiência, já é um bom caminho andado. Segundo ponto, a execução. Vamos supor que o seu cliente fecha com você. A execução como que é? Tem um processo para agendar? Ele sabe quando que a instalação vai ser feita? Ele tem uma instalação onde é feito de maneira rápida? Você não tem que ficar indo e voltando da obra? Você não fica faltando ferramenta e você faz gambiar ali porque faltou ferramenta? Então, como que é a experiência do seu cliente durante a instalação do seu sistema fotovoltaico? Seus processos estão bem definidos? Você passa profissionalismo para o seu cliente? Esse é o primeiro ponto. E o acompanhamento? No seu pós-venda, se o seu cliente precisa de alguma assessoria, você some. Você tem um processo de pós-venda? Olha como que é importante isso. Então, você coloca no lugar do seu cliente e entenda como que é a experiência com a sua empresa. E aí você vai entender um pouco sobre as decisões dele. Se ele opta por A, por B e assim sucessivamente. Olha como que é importante o seu processo. Então, essa é a hora perfeita quando você dá uma boa experiência para o seu cliente, desde o atendimento, a execução e o pós-venda. Neste momento que você entrega um sistema fotovoltaico funcionando para o seu cliente, quando você entrega um sistema fotovoltaico funcionando para o seu cliente, então é no momento da entrega do seu sistema fotovoltaico que o seu cliente está mais satisfeito, ele está mais feliz. Se você fez um processo redondo, não foi aquela obra estressante, e o cliente realmente recebe aquilo que ele comprou com um processo bem definido, é nessa hora que você pode pedir indicação. Ele vai te dar indicação, porque ele quer que outras pessoas tenham a experiência que ele teve também. E acredite, esse momento da indicação, ele acontece. Se você fizer isso de forma ativa, você consegue ter vários clientes para você atender sem ter que gastar, porque a indicação é de graça. E esse cliente satisfeito, ele vai te gerando indicação ao longo do tempo. Nós aqui hoje recebemos boa parte das nossas vendas, em torno de 20% de tudo que a gente vende, é através de indicações. E esse número agora a gente está colocando um projeto aqui dentro, para que a gente consiga aumentar, fazer isso de uma maneira mais assertiva. Sem a gente pedir indicações, as pessoas indicam o nosso trabalho e isso já reflete no nosso faturamento. Então imagina você que tem um processo bem definido, fazendo isso ativamente, como que isso pode impactar no seu negócio. Então você está vendo como que o processo impacta tudo? É muito interessante isso. Então assim, vamos ver na prática agora a criação de um processo de obra e pós-venda. Eu vou dentro do Azume, porque ali eu desenhei o processo, fica mais fácil, você tem mais clareza. Mas assim, anota os campos, anota o que eu coloquei ali, porque independente se você vai usar isso no Azume ou não, esse processo você pode usar no seu negócio, independente do Azume. Obviamente que o Azume é mais otimizado, está tudo pronto para você, mas eu vou usar dentro da nossa ferramenta, mas foca no aprendizado e na agilidade de ter tudo isso na palma da sua mão. Então vem comigo, eu vou aqui na tela do meu computador agora. Então esse daqui é o Azume. Então vem comigo, eu vou para a tela do meu computador. Esse daqui é o Azume, já falei um pouquinho dele, depois eu falo mais no final da aula um pouquinho mais sobre ele. E eu vou entrar aqui na parte de obras, está vendo aqui que a gente tem essa parte de obras? Obras. Quadro de obras. Olha só que legal. Todas as vendas no Azume que você conclui, ou seja, você fala, não, ganhei essa venda, o cliente fechou comigo, ela entra aqui automaticamente para o quadro de obras. Por quê? Porque se você vendeu, você tem que estar lá. Só que daí quando ele entra para o quadro de obras, vou pegar uma obra qualquer aqui, de 7.3. Então eu olho aqui, 7.13 kW e eu olho aqui, de fato, algumas informações dos meus clientes. Então aqui eu consigo ver os arquivos desse cliente que já foram subidos aqui na parte de projetos, que foi feito o upload aqui na parte de projetos, na parte de vendas. Então eu tenho acesso a isso. Eu sei aqui as unidades consumidoras que eu vou instalar. Eu sei o equipamento que eu vou instalar ali. Então nesse caso aqui foram 15 unidades do painel de 475 watts da Ginkgo, desse modelo aqui. Eu sei mais ou menos a geração desse projeto. E aqui eu sei o básico. Só que para você fazer uma instalação bem feita, você precisa de outras informações. E quais são essas? Aí entra o seu processo. Eu montei um processo básico aqui, para você ver, mas isso aqui é totalmente personalizável para você colocar de acordo com o seu negócio. Você recebe isso no Azume. Quem assina o Azume recebe isso, esse processo básico. Se você não tiver nenhum, aqui já tem algo para você. Você não precisa nem desenvolver. Mas se você já tem o seu, você adapta aqui, você muda isso. Então, por exemplo, pré-instalação. Perceba que aqui eu estou dividindo em etapas. Essa aqui é a etapa da pré-instalação. Você está vendo? Eu tenho as medidas do telhado? Tenho. Então, tenho o checklist. Onde que estão essas medidas? Aí você cria seu processo. Ah, eu vou tirar algumas fotos do telhado, vou fazer um croquis e vou subir essa parte aqui. Vou criar uma pasta aqui que chama medidas do telhado. Adicionei essa parte aqui, essa pasta aqui. Vou deixar aqui, ó. Pronto. Porque isso aqui poderia estar dentro da vistoria técnica também. Mas criei, faço o que eu quero aqui. Coloquei aqui. Beleza. Qual que é o tipo de telhado? Ah, é colonial, metálico, fibra de cimento, laje. A gente pode colocar outros tipos aqui. Ah, não. É colonial. Olha só que legal. Ah, o aterramento já existe no local? Opa. O local da instalação é onde? Ah, é telhado, solo ou cobertura? Então, essa pergunta tem que estar antes aqui. Vou até mudar essa ordem aqui. Mas é no telhado. O aterramento, ele é existente? Sim. Ah, não. Vou ter que construir um aterramento. Vou ter que fazer um aterramento. Olha só como é importante você ter essa parte aqui de perguntas na sua visita técnica. Para o seu instalador, o seu instalador vai estar aqui dentro, ele vai ler isso. Então, ele vai chegar na obra, ele não vai... Olha como que é importante o processo. O seu instalador não vai chegar na obra falando assim, onde que eu vou instalar esse painel aí? Que tipo de telhado que é? Ah, tem aterramento? Não tem? Não. Ele vai olhar antes aqui de ir para a instalação, porque ele vai ter acesso ao Azume. Ele vai olhar e falar assim, opa, vou fazer uma instalação no telhado colonial, vou ter que fazer o aterramento lá, as medidas do telhado é essa, eu vou ter que instalar o sistema nessa água do telhado. Ou seja, você vai dar todas as informações necessárias para quem vai fazer a instalação, para quem vai fazer os projetos, para que nada passe despercebido na sua equipe, para que não tenha divergência de informação. E quando eu falo isso, fazendo um adendo aqui, pessoal, a gente não é mais integrador, mas a gente pegou um serviço aqui de um parceiro nosso que estava passando aperto, que é o quê? Foram instalados 200 painéis, o Túlio até comentou um pouco sobre isso, tinha água norte e água sul. Foi instalado esses painéis para o sul, sendo que tinha, ou seja, sendo que tinha toda a água norte disponível. Agora vai ter que desinstalar esse sistema, porque a geração ela está menor, e instalar para o norte. Então assim, isso daí é culpa do instalador? Por um lado, o instalador poderia, de fato, ser qualificado, olhar e questionar. Mas se ele foi contratado para fazer a instalação, muitas vezes ele não vai, ele vai olhar e vai executar o que foi passado para ele. Isso é um problema de falta de processo, falta de informação. Eu estou considerando que é falta de informação, não estou nem considerando que quem vendeu nem sabia que tinha que instalar para o norte. Você tinha o norte disponível. Então olha só como é que é legal isso, você ter esse padrão. Quais são as condições do padrão de entrada? Ah não, está boa. Ah não, vou ter que adequar, vou ter que fazer várias coisas. Então isso aqui o instalador já sabe. Atenção nominal, 127, 220, 127, 220, aqui você já coloca. Qual que é o local de instalação dos inversores? Ah, na parede do quarto, só um exemplo. E aqui você pode colocar, indicar, você pode falar o local da instalação e subir aqui várias fotos na parte de arquivos para que as pessoas tenham acesso ao local de instalação. E é inclusive o indicado. Então tudo isso é na pré-instalação e você pode ir melhorando. Agora você chega aqui na parte de instalação. O material da instalação foi conferido? Eu recebi o material, a equipe de instalação conferiu, olhou o projeto. Ah não, aqui no Azumi está falando para mim que vão ser 15 painéis de 475 dessa marca. Isso aqui está lá? Confere um por um. Não deixa para subir no telhado e descobrir que está faltando painel, está faltando cabo, está faltando estrutura lá em cima. Confere isso. E depois que você fizer toda a instalação, o sistema já está instalado, você vem para o pós-instalação. Ah, tira uma foto do telhado. Tirou? Beleza. Por que isso é importante? Tanto na parte de pré-instalação, quanto na parte de pós-instalação, você tem que tirar uma foto do telhado. Porque se você mexer no telhado, você sempre vai ser... A primeira coisa que o cliente vai pensar se der algum problema no telhado é falar assim, o pessoal lá mexeu do fotovoltaico e mexeu no telhado. Então tira uma foto antes para você mostrar para o seu cliente e documenta. Sobe aqui na plataforma do Azul, porque isso vai ficar eternamente aqui. Você não vai ter problema de perder essa foto, ficou no celular, não sabe mais onde está, fez um monte de instalação e nunca mais acha e depois se der um problema, você se ferra. Organiza. Quando você quiser algum dado do seu cliente, vai estar aqui. Organiza esses dados para você ter isso. Organização faz gerar dinheiro para o seu negócio. E aí você olha assim, tira uma foto antes e uma foto depois. Instalei o fotovoltaico, os painéis estão todos inteiros, funcionando. Perfeito estado. Por que eu falo isso? Porque eu já vi integrador, a gente conversa com muito integrador, igual eu falei para vocês, né? Eu já vi integrador que fez a instalação, deixou o sistema funcionando, tudo perfeito. Aí chegou um pedreiro lá que estava, a casa estava em obra e deixou cair um pedaço de tijolo no painel e deu bem na quina, assim, o painel trincou. E ele ficou quieto. Aí o dono da obra viu e ligou para o cara do fotovoltaico, ó, você deixou um painel quebrado aqui, eu quero que troque. Ele falou, não, meu painel está perfeito. E aí ele não tinha foto, não tinha nada. Como provar o jeito que ele tinha deixado? E aí o que aconteceu? A culpa caiu nele. Então olha como é bom você documentar tudo isso. Ou seja, tirou foto dos módulos instalados? Sim, tirou foto dos módulos instalados. Medir a tensão das strings. Foi feito isso? Medir a tensão de cada uma das strings? Se é micro-universor, mediu a tensão da rede CA para ver se está tudo certo? Tira a foto, tira a foto e sobe aqui na plataforma para você ter tudo documentado. Se você não tiver documentado, fica a sua palavra contra a palavra do cliente. Fez os testes de funcionamento? Fiz, está funcionando, está injetando energia, está tudo bonitinho. E o medidor de energia foi trocado? Ah, ainda não. Deixa aqui. Quando for trocado, você coloca sim. Foi feito tudo isso, ó. E aí você vai mudando aqui para as etapas, ó. A ideia é você preenchendo cada um desses itens aqui conforme você vai mudando essa etapa. Concluiu isso, ó. Você vem aqui, ó. Finalizou. Ele sumiu daqui, ó. Ele está aqui tudo no quadro de finalizados, ó. Ele começou no dia 16 e finalizou no dia 18. Olha que legal. Então, o processo, pessoal, ele ajuda você em todas as etapas que você precisar. Olha como que isso é importante. E aproveitando que eu estou falando de processos, depois eu vou voltar aqui, nós vamos para falar das métricas, mas você tem que colocar isso na sua empresa. Então, vamos voltar aqui para uma questão muito importante. Como que eu vou determinar qual processo a minha empresa está precisando? Vem comigo, ó. Você vai conhecer a sua empresa. Você vai analisar seus dados e você vai tomar as melhores decisões. Como que você vai fazer isso? Bom, qual que é o seu maior problema hoje? Você pode falar, não, pensa em um problema em cada uma das etapas, das áreas do fotovoltaico. Pensa num problema de vendas, pensa num problema de instalação, pensa num problema de pós-venda. O que mais, assim, tem reclamação dos seus clientes? É ali que você vai criar um processo. É ali que você vai começar atacando suas energias. Então, você cria um processo, por exemplo, para as vendas, você cria um processo para qualificar seu cliente, atender melhor, atender mais rápido, de uma maneira mais profissional e com isso você vai aumentar as suas vendas. O que vai acontecer com isso? O número de reclamações dos seus clientes vai cair e você vai vender mais e vai colocar dinheiro no bolso. Mas não adianta nada você vender se, de fato, você não tem um processo para instalação. Então, pensa, qual que é o meu processo para instalação? Ah, eu tenho que chegar lá, tenho que entregar o material para o cliente, tenho que fazer tal coisa. Cria isso daí, desenha isso e segue sempre esse passo a passo, para não ter problema. Então, por exemplo, você está reclamando, recebendo muitas reclamações dos seus clientes na parte de instalação, projetos, enfim. Pensa nessa situação. O que você vai fazer? Você vai criar um processo para executar melhor o serviço. Pensa qual que seria o tempo ideal, o processo ideal para você fazer isso. E aí você coloca isso no papel. O Azul já te dá isso ou você pode criar isso lá dentro. Olha como é legal você ter uma... Lembra do MPPT? O T lá era de tecnologia. Você tem que levar a tecnologia para o seu negócio. E qual que é a questão de indicações? Você vai criar um processo de pós-venda. Sempre que você vender, você vai pedir uma indicação. Você vai ter um processo para atender o seu cliente. Você vai ter um processo para fazer manutenção no seu cliente. Ou seja, fazer a limpeza dos painéis. Verificar as instalações. Isso vai te gerar renda. Porque você vai cobrar por essa manutenção. E você também vai ter clientes mais satisfeitos. Olha como que é importante. Eu fui bem exaustivo nessa parte para você entender que o processo... Está claro. Fala sim ou não para mim. Está claro que o processo é algo que todo mundo tem que implementar. Independente se é um autônomo ou se já é uma empresa com mais pessoas. Então, se o maior problema da sua empresa é outro que eu não citei, crie um processo que vai resolver essa situação. Implemente uma rotina para acompanhar esse processo. E melhorar todo esse processo. Fazer todos esses processos não é difícil e nem complicado. Se você tiver também uma ferramenta que te ajuda. Eu estou mostrando isso para você aqui agora. Mas o Azumi pode te ajudar em tudo isso. Você não precisa passar perda com nada. Então, o Azumi vai te ajudar você a ter mais leads no seu dimensionamento, fornecedores, propostas, toda a parte CRM, automação dos seus processos, seu pós-venda. Tudo isso o Azumi vai te ajudar. Eu já falei exaustivamente essa semana de como ele pode te ajudar. E eu quero que você faça parte dessa grande comunidade que é o Azumi. São mais de 3.500 empresas atendidas e eu quero que você seja uma dessas empresas também que vai crescer cada vez mais. Você tem funil de projetos, de obra, de pós-venda. Você tem todo o dashboard com todas as métricas do seu negócio. Métrica do seu negócio. Isso é muito importante. E claro, ele está com super desconto. De R$159,00 por mês por R$94,00 mensais. Olha só que bagatela para você ter tudo isso. Um processo desenhadinho para você. Tudo correto, de acordo com o que você precisa. E claro, que você vai ter outros ônus. O MercadoE4, uma plataforma gratuita por um ano. O curso da Lei 14.300, um curso de endormeçamento de Grupo A, gravações dessa aula e acesso ao nosso suporte técnico. Isso aqui é um grande diferencial. Nenhuma plataforma no mercado tem o suporte técnico que nós temos. Isso é muito importante. E eu quero que você venha aqui para o Azume para você usufruir de tudo isso. E se mesmo assim você não gostar, você tem sete dias para testar e pedir seu dinheiro de volta. Então, dê essa chance para o seu negócio e implementar uma ferramenta profissional que vai te ajudar muito em todos os aspectos. em particular, com o tema da aula de hoje, que é os seus processos. Essa promoção é até sexta-feira, dia 20 do 10. Se você já quiser falar com a nossa equipe comercial, já vou deixar o link aqui para você fazer a sua inscrição. Você pode conhecer, pedir uma apresentação da plataforma. E também você tem até sexta-feira para ter todos esses descontos com todos esses bônus. Então, aqui está um resumo claro de tudo que você vai receber. E eu agradeço demais o seu tempo desprendido nessas três aulas junto com a gente. A gente vai fazer outros eventos. Deixe sugestão dos eventos que você gostaria que a gente fizesse para você aprender cada vez mais. E eu te espero dentro do Azume e venha colocar o seu processo aqui dentro. E se você ainda não tem um processo, aproveita que a gente entrega um processo desenhado para você não ter que pensar e somente executar. Um forte abraço. Aproveita que é até sexta-feira. E eu te vejo dentro do Azume.